Fala galera, meu nome é Michel, eu sou aluno do professor Ricardo Brito, do curso Tô na Banda Esse curso que é um curso que tem uma metodologia simples, porém muito eficiente Fazem apenas 6 meses que eu estou tocando É um curso bem direto, onde ele ensina forró das antigas Se você está procurando um curso onde você aprenda forró das antigas rapidamente Esse é o curso com o professor Ricardo Brito Um excelente professor, uma excelente metodologia Vamos ver um pouquinho aí o que eu já aprendi Um grande abraço 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 Um grande abraço